Hora do hamburgão, fazer aquele hamburgão monstro, chama, temperei só com alho e sal e agora espalhei aqui, agora vai para o forno, deixa 20 minutos assado, chama, está aí o bife suculento, cheiroso, bastante alho e a fumaça. Agora estou aqui fritando o bacon, né, para colocar por cima, fez uma fumaça ali, parecendo o Nintendo 64, mas fumaça porque no Nintendo 64 só é velho de novo, cheguei. E o bacon está pronto, agora só vou montar ali, chama, nós vamos colocar o bife e o queijo e o bacon, uma camada de queijo, agora vai o bacon. Aí coloquei o queijo e o bacon, agora vou colocar o bife, aí coloquei o bife, eu gosto do bife bem passado, agora vou colocar, rebuçar isso aí com mais mussarela. Aí, rebuçado, devidamente rebuçado, agora vou chamar com o pão por cima, chama, passa a dar uma pincelada aí na manteiga, né, para não ficar o pão no rão, dá aquela secada por cima, agora vou deixar ali mais uns 4 minutinhos, não, o forno ainda está frio, nós vamos deixar uns 6 minutinhos, só para derreter o queijo, daqui a pouco eu volto. Aí, agora sim, só mandar para dentro. O tamanho desse bife, velho, está doido. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?